Fala aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal Panteon BGX Quem vos fala aqui é o Brunão, Bruno Duarte, mais conhecido como Brunão Gamer E hoje vamos jogar um sonho pessoal, isso mesmo, um sonho Estou falando de Berserk and the Band of the Hawk E o bando do Falcão Cara, a vida inteira eu curti Berserk, desde os 3 anos de idade E eu sempre idolatrei todos os jogos de Berserk, desde o primeiro jogo do Dreamcast Zerei mais de 11 vezes o jogo do Play 2 E cara, é um sonho poder jogar Berserk, num gráfico top de linha Feito pela Core Animation, a mesma produtora que faz Samurai Warriors De Nassu Warriors, ou Arroz Orochi Que faz Arslan, The Warriors of Legends Que é um jogo também, pra quem não conhece, é da mesma criadora de Metal Alchemist Então essa empresa, ela tem que fazer esses jogos que você sai matando milhares, milhares mesmo De personagens, de batalha, já é muito conhecido nesse estilo de jogo Diferente ali de God of War, Dark Souls Você enfrenta 7 ou 8 personagens ao mesmo tempo Nesse estilo de jogo, né, com mapa, estratégia e tudo mais Você enfrenta exércitos, cara E olha aí que beleza, né Eu já assisti umas 50 vezes, né Essa CG de entrada Olha que bonito, pessoal Mostrando aí várias partes aí, né, de Berserk E eu acho que vai um pouquinho além, né Da Era de Ouro aí Olha que legal aí a luta por Zod, não será por Zod E cara, eu tô até com a minha camiseta aqui de Berserk Nesse momento maravilhoso Quem chegar aí na live, chega dando like, tá Se inscreve aí no canal Tá, porque a ideia minha é fazer uma live curta, tá Mas não uma live maior do que 40, 50 minutos O máximo aí uma hora E vou fazer várias partes de live Depois também farei gameplay Beleza, pessoal? Olha que legal isso Beleza, cara Bora dar o play aí Tô ansioso pra jogar Puta de um jogão, né A galera tem costume Muitos dos grupos de Berserk que eu postei A galera falou Olha, vou assistir porque É uma coisa que eu gosto muito e tal Mas o jogo é uma porcaria, cara Depende Porque é o seguinte Se você gosta de Samurai Warriors Final Fantasy Warriors Jogos desses estilos Onde o personagem mata 100, 200, 1000 2000, 3000 E vai conquistando o castelo Vai fazendo um monte de coisa Você vai gostar desse jogo, tá Vamos só dar uma olhada aqui no As opções, tá Eu gosto muito de ver As opções do jogo Game settings aqui Tá, dificuldade, hard Dificuldade de Berserk Tenho até medo de saber o que é isso Vamos lá, normal mesmo Display normal Ó, uma coisa que eu vi É isso aqui, cara Display Gore Você pode tirar o Display Gore Lógico que não vamos fazer isso, né Autosave, beleza Aqui, subtítulos Controles Beleza, básico Camera, não vou mudar nada Volume também não, né Só pra mostrar pra vocês Tutoriais Basic actions Beleza Beleza Deve ser as Como se joga o jogo Pelo jeito tem muita Muita coisa aqui pelo jogo Já tem tudo isso liberado Já aqui no começo Vamos ver aqui Manual O que seria o manual? Ações Controles Nossa, velho Olha esses controles básicos Quanta coisa É bastante coisa O que vocês acharam É bastante coisa Olha o pessoal me chamando No zap Entra aí, pessoal Entra e deixa o like Beleza? Quem não for inscrito Tá chegando Cara Pô, beleza Vamos ver Control check Cara, é muito Dinastie Warriors Cara, quem já jogou Dinastie Warriors Aí da vida Sabe o que eu tô falando Dash Normal ataque Tá Legal Tá falando um pouco, né De como que Funciona o jogo em si Beleza Vamos Dar uma acelerada aqui Friends e mod E tal A gente não vai conseguir Aprender tudo isso Batalha Pô, é muita coisa Cara Muita coisa mesmo É bem rico o jogo Eu tô com uma coisa Que eu quero ver Aqui antes Já vou pular tudo isso Aqui, cara Campos Tentos Endres Eclips Charities Pô, eu não acredito Nisso, velho É o que eu tô vendo Aqui mesmo É isso que eu tô lendo Dá pra jogar com o Zod Ah, né Ah, né De lendários Sordes Men Que nem Nosferatu By Felmer Senar E Zod É um apóstolo Olha, cara Roar Que lindo Então dá pra jogar Com o Zod A Shirk Né O Serpico Com o Judeu Com o Judeal Dá pra jogar Com a Queiska Com a Casca Tá Griffiths Será que dá pra jogar Com o Lorde Genon Cara Genon E o Guts Com o Berserk Armor Dá pra ver Por causa que a minha cabeça Tá na frente Vamos aqui Midland Kingdom Ah, sou rei Cara Supremo Né Mano Esse rei Rei de Midland Charlotto Olha o Július Adonis Adonis Coitada Que já se morreu O Adon Nossa Véi Ah Meu Deus Do Seu Lar de Genon Véi Tem que ter Né Esses personagens Icônicos Beleza Ah, o Godo Cara Pelo que eu vi Aqui Vai explorar Bastante O mundo De Berserk Tá Isso aqui Depois eu dou Uma olhada Em outra live Com mais tempo Tá pessoal Pra explicar Isso aqui Tudo É muita coisa É muito rico Tá Olha lá É bem Parecido Com o Dinastia Oros Ou Aros Orochi Vamos jogar Que é o importante Né Vocês estão aqui Pra ver Eu dando play No jogo Né Então vamos lá Beleza Bora Primeira fase Gats Né Vou mudar o play A batalha Preparação Equipe Shop Vai Arme info Player info Beleite info Tá As missões Né Opções Volume 7 Cara É É o de sempre Eu lembro Que eu joguei Um pouco Tá pessoal Só quando eu instalei Mas já faz um tempo Já faz mais de um ano E nunca peguei Realmente pra jogar o jogo Agora eu vou começar A pegar firme nele Peraí Vamos ver Vou lendo aqui Vou lendo aqui Um mangasinho lacrado Aqui ó Do Berserk Que eu preparei Pra esse momento Né Por que não Não lacrado né Cara Tá no plástico Nossa Tá quase Insolúvel Aqui Porque eu saberia Que esse load Seria demorado Então Enquanto o download Aí Ó Já começou Nem vai dar tempo De ler Opa Charge Nananana Beleza Minha cabeça Tá no frente do mapa Mas dá pra gente entender Aqui Condições de vitória Né Capture inimigo Castle Nananana Bom Pelo que eu entendi É aquelas duas carruagens amarelas ali Cara É muito que Dinastro Worms da vida Né Mesma empresa Mesmo tudo O caso já tá meio empadinho Vamos ver Olha lá O quadrado É espadado Sei lá Cara É bem extremo né Que porta no meio Ó Cara Eu lembro muito pouco galera Porque Eu morri durante um dia Só Um dia que eu estarei Depois nunca mais Tá Então Não é com nada Triângulo Vamos ver Triângulo Ah Triângulo é um ataque mais forte Será que ele não corre mais? Não corre mais rápido Opa Calma aí O L1 é a defesa Beleza O Z3 não faz nada O que que ele fez agora? Ele tem que ter um impulso Com o X É isso? Ah Entendi Um impulso Tá galera Olha que legal Cara De triângulo Cara Que maravilha isso aqui Maravilhoso Pode ser o jogo perfeito Mas é divertido Ah Tem uma sequencinha aqui Várias vezes quadrado Depois triângulo E dá uma sequência Maravilhoso Ah War Horse Olha aí o cavalo Peguei Calma aí que eu tenho que pausar pra ver o mapa Tá Tem que matar esses três que tá com ponto de exclamação É isso? Cara Bem underground Lembramos de jogos do Play 2 Assim Olha E quantos negos eu já matei já? 93 Nem comecei o jogo Olha o que sai do cavalo aqui pra ver o baú Olha o cavalo loucão Ó Ó Beleza Agora eu vou sair do cavalo Nossa Que que é isso? Não corre Coitinho Ah tá Aí ó Matar esse cara aí ó Ah Que que bolinha faz? Ah A bolinha é dois pro céu Porra Isso Ó Sai de power Tava se movendo Nossa Que é isso que eu fiz agora Sai de power stun Faz paul Como que chama o pau? O L2 tem um cavalo velho Cavalo de guerra Cadê ele? Não tem Vamos olhar agora Tem dois pontinhos de exclamação ali ó Vermelho Acho que tem que passar aqueles dois Depois de subir Ok Eu pretendi aqui no começo Você tem que ganhar território Tá Você ganha território ó Uma exclamação Vinha ficou azul aqui Nessa torre aqui Eu acho que é minha Com acesso da hora Agora vamos Pra Próximo Aí ó Tem que matar esse cara da base aí Vai daí do cavalo Sai do cavalo Sai do cavalo X não sai Pô com bolinha Aí ó O cara tem que sair O cara é zica É o gato É o gato Essa é a invenção Falta só um mano Aí ó Acho que é esse cara aqui Cara esse me enfiar espalha Mas minha carne Acho que é muito bom Cara tá no nível Pão Né Vamos armar o jogo Bom Acabou né E agora Calma aí Capture enemy Custom Mas tá Cuida aí Não abriu aqui ainda A rocha é rápida Ah tá Beleza Seu story in place Acese castor Beleza Shooter arm Pula Pula cavalo Seu no pulo Aqui é o marido Pula O cara Vem aqui Me deixe Deve ser Me dando Coffee Gap Mori Capaz Seu cavalo Pula Só isso Não Eu pular o cavalo Não Meu irmão Seu cavalo Pula 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 Ah Que isso Rapaz é importante isso aqui é bom demais é é uma coisa pode ser bem feio pode ser não sei é divertido o cavalo é mais foda o cavalo do Skyrim é o famoso cavalo de guerra é jogo para fã, se você não for fã de Persever, você não vai gostar mesmo se você gosta de jogos igual ao Dinastewater, aí você vai mais do que gostar eu estou com o especial aqui, acho que é o bolinho vamos tentar o especial é foda é supremo, é caro só isso o cara é amador ali, tem que aprender mais gol, pelo menos, só triângulo mais dois quadrados, um triângulo, dois triângulo, vamos lá no outro pontinho vermelho, vamos lá vem cavalo pá, 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 beleza subindo aqui, porque a minha cabeça só que está lá no mapa, cara, isso que é ruim, então eu vou trocar isso com a minha cabeça, mas eu vou trocar mais por aqui não vai morrer 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 e é um bom então é um grandão esse véi eu tinha percebido a sua mãe dele E vai? E vai? O que você está malo, cara? Quase é? Parece um blondo! Parece um blondo do cara para ser armado do louco Bora, bora, bora Ah, tá mais oficial Olha onde, meu irmão O que é isso? Os inimigos estão desculpados! Não se esqueça! Restart Gate Beleza! Catapulta Pigland Army Ei! Agora eu vou nos aproximar! Eu vou destruir esse fogo! Eu vou destruir o fogo! Eu vou destruir o fogo! Para passar para cá Está conferindo brinquedo. Só isso? É que deu para entender isso! Eu vou destruir! Eu não sei se você vai fazer o fogo! Eu estava indo para você. Eu gostaria de fazer o fogo! Muito bom! O que é esse cara aí? Isso é muito! Me adoro! É muito sobre-humano, né? É um negócio assim muito... Faça ou exagerado, né? Eu já matei 433, cara! Estamos na metade da vida! Não! Não! É isso que eu precisava! É... Ah! Eu estou perto! Cadê o cavalo? É ali em cima! Chega, cavalo! Cadê! O cavalo não vem, velho! O cavalo não vem, velho! Apenas! E aí galera que vem em trás. Ah, catapulta aí. Será que tem que destruir ela, é isso? Ai, velho. Nossa, que bom de barra aí, velho. Olha o especial, o cara é regente. Eu sou eu. Nossa, ele é de sangue. Porra, foi eu tocar no meio? Tentou, ficou o cara despedaçado e foi desaparecer. Muito bom. Eu tenho 500 já. Olha o cavalo, velho. Metri. Olha lá. Que destaque de quebrar portão ali. Vamos, meu irmão, centrar o ar. Caralho. Olha, falou que informou o gráfico. Tá legal, cara. Olha esse gato. Isso aí tá muito bem feitinho, velho. Acabou já? Do nada, filho. Nossa, olha o gordão, velho. Extremo. Olha o bazuzou, verdade. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Mata ele, lógico. É muito bom. Vamos achar aqui o lugar. Olha o bazuzou, meu irmão. A cabeça tá na frente do mapa, cara. Mas eu creio que deve ir pra... Ele tá pra cá. Na verdade, é o lugar que abriu, né? Vai abrindo, cara. Vai pra lá, meu irmão. Vamos lá. Entendi. Vai ter que matar essa galera aqui pra ver o portão ali. Mato... Sem ondas. Os caras já estão com as armas aqui. É o cavalo de guerra, meu irmão. Olha o cavalo de paz. Olha o cavalo de paz. Que falta de um cavalo. Possa, isso é o cavalo de paz aqui, hein? Olha o cavalo, ha ha. Mano, foi quase 600, né? Morro, tá um combo 100 e cc sete-oito. É legal que o cavalo atropela na galera. Ah, leve o outro. Nem é exagerado esse jogo. O cavalo, mano, corre 200 pontos por hora. O bagulho ia não explicar. Ai, abre aí pra nós. Sai, mano. Magia de ser oficial. Vamos lá. Vamos levar um negocinho pra ele. Opa, essa é diferente. Como que eu fiz essa? Aprender é 3, é de quadrado e 4. Isso é bom, hein? Boa, isso é o melhor. Nossa, foca. Pessoal, quem estiver assistindo aí, dá uma força aí, deixa o like aí, tá? E se você não for inscrito no canal, se inscreve aí também. Caramba. Eu tô perdendo a história. Se ele matar o bastão, vai ganhar de 10 a 7 moedas. Beleza. É isso. Mate o Bazuzo. Ah, é tudo que eu queria ouvir. Ah. Deixa eu pegar uns itens, vai. Ah, o Bazuzo, já apareceu. Ah, tá lá. Cara, eu nem lembro mais do card. Como eu falei, aí no começo do vídeo eu joguei, mas foi muito mais aí, né? E foi muito pouco, né? Faz tempo, já faz tempo. Quando eu instalei, depois joguei um monte de coisa. Hollow Knight, Sugar Flight, Dark Souls, E.V.M. Então, esse jogo eu vou ficar lá. Eu não lembro nem os comandos, cara. Eu sei que tem um jeito de ele correr mais rápido. Ah, acabei de apertar, mas eu tô errado. Eu vou ficar lá. É muito brutal isso. Olha. Esse especial é super. Eu vou gastar no Bazuzo. Ah. 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 Ah, que maravilha, cara. Deixa eu abrir aqui, ó. E aí, Dai, tudo bom? Como você está? Ah. Deixa eu dar um like pra nós, né? Olha que jogo maravilhoso. Cara, bora, ó. Matei 825 caboclo. É, eu e Bazuzo agora. É cavalo. Eu, cavalo e Bazuzo. Cadê o cavalo? Amor de cavalo, né? Um socorro. Vamos ver o cavalo. 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 Caramba, o cavalo parou na frente dele, velho. Por quê? É. O cara é bruto, hein, velho. Sai, Bazuzo. Mizão. Vamos ver agora o bagulho. É um mecânico, hein. Vamos ver. Tem que fugir, velho. Não aspirou nada. Mano, tomou uma cabeça ali, eu acho. Só, só isso. Caramba, mano. Que isso, cara. Cadê aquele especial lá que tem? Ah, né? Ah, o judeu, o judeu, o judeu. Ah, o judeu, o judeu. Ah, é impressionante. O que você vai fazer? Ah, o corco, velho. Vem, libera o mundo. Ah, não sei o que você vai fazer. Não se esquecer, não sei o que você vai fazer. Ah, vai. Desça. Desça o nada. Desça o nada. Tô louco. O Bazuzo também tem especial. Que isso? Mano, como que faz isso? Olha o botão que eu perdi. Tá também perdido. Olha o Bazuzo também violento, velho. Tá defendendo. Tá mortando, velho. Caramba, velho. Fugiu do caralho. O cara tá mal furioso, cê é louco. Pauleirinha, velho. Primeira fase. Pauleirinha. Ah, matou. Olha que top, velho. Essa sim, né? Nossa, velho. Bom demais, velho. Excelente. E aí é o gato novo, né, cara? Mais jovem, né? Vitória, lógico. Ó. Tempo 15 minutos. Ah, dá pra jogar mais uma fase, né, pessoal? O que vocês acham aí? Mais uma fase. Mais uma. E aí? Vamos, mais uma. 15 minutos na fase, né, cara? Tá. A experiência. Pessoal, quem tiver assistindo aí não for inscrito no canal, se inscreve aí, ativa sininho, deixa like, beleza? O Instagram aí. O meu Instagram aí do... A Panteon é Panteon, underline bgx também, igual aqui ao canal. Twitch também. Ah, e hoje, mais tarde, lá para umas 11, vou estar fazendo live lá na Twitch, beleza? De Apex. Todo dia eu faço, né, live de Apex ou Call of Dutch. Então, aparece lá mais tarde. Ganhei um anel. Ah, até filmei. E aí, voce, né. Meioi. Um mês, né. É 4,5 anos. Ah, tá, eu vou colocar meus anel. Quero que pensar pra vocês jáしまavam. Ah, pesquinhos. É 3,5 anos. É 4,5 anos. É 4,5 anos. Eu te posso pegar o meu ato. Ah, é o teu anel. Apenas eu já posso, é, pode chegar a minha. Tipo, a minha mãe está com a minha. É isso? Não li direito, né? O inglês é horrível. O que mais vai ser procurado? Muito bom. Olha os caras olhando pra ele. O cara é bom. Próximo. Ai ai. Olha o Puck. Essa é a primeira fase. Segunda fase. Tá pessoal, ó. Tem umas missão ali, né cara? Dos ovinhos ali, dos berrelitos. Tem aqui. Eu acho que essas três fases, né? Foi o que eu devo ter jogado quando eu joguei a primeira vez. Que nem lembro mais. Eu parei nessa. Eu vou jogar mais essa segunda fase. E na próxima live. Já começa aqui, ó. Golden Age Arc, alguma coisa aí. Vou mudar minha câmera pra algum outro canto que não seja perto do mapa. Próxima vez. Beleza? Eu vou ver aqui então. Attack by Band of Hawk. Atacado pelo bando do Falcão. Dificuldade. Normal. Hard. Beleza. Vou manter o normal, porque já quase não passei a fase. Ah, eu já passei em quatro minutos. É isso? Cara, se for rápido essa fase, eu jogo a próxima aqui. Vamos ver. Não dá pra escolher se é o gato, senhora. Eu queria saber como que equipa ele, velho. O que eu fiz? É só dar pra jogar com ele. Cara, o gráfico assim, as imagens. Tá razoável. Tá razoável pra bom. Não tá ruim, não. Clearing. Como é que... Quadrado, quadrado... Olha, tem uns par, né mano? Tem uns par. Frenzy é o bolinha mesmo. Queria saber como que eu fiz aquele poderzão lá no final. E relito ainda. Ah, esse aqui eu já fiz tudo. Tá tá certo. Batalha... Ah, isso que eu queria achar, velho. Tô, vem cara. Defesa por tempo limitada. Pobre chance de matar inimigos dropando gold. Ah, gold eu não quero. Eu quero... Defesa. Ah, dá pra equipar mais. Ah, dá pra equipar os três. Olha que legal. E esse anel aqui? Dez de ataque, cinco defesa, cinco técnicas. Oh, mas pra subir tudo aqui. Aquilo ali, ó. Vitalidade, ataque, defesa até o final ali, cara. Vai demorar pra caramba. Vai ver que tem quantos levels isso aí. Será que passa de 100 level? Vai ter 999, vai ter 99. Vamos ver se tem alguma coisa. Vamos lá. O anel é 10, 5, 5. Vamos ver. 10, 5, 6. Isso aqui já é melhor. Tem uma técnica level up ali, ó. Ah, tá. Mas esse anel aqui é melhor que o segundo, né? Calma aí. Esse aqui tem nada. Esse tem um negocinho, ó. Vou trocar esse aqui mesmo. Esse outro aqui, ó. Tem 6 de técnica. Vamos ver se tem umas coisas melhores, né? Ô, louco. Ataque, 25 defesa. Esse aqui é 10 aí melhor. Qualquer um. 5, 5, 11. Pô, esse aqui também, mano. Insignia Bandeu of Halk. Vamos demorar muito não, ó. Vamos tacar esse aqui. Ah, já tem esse. Voltei muito. Vou trocar o anel nesse anel brutal aqui, ó. Curve Shop Strong. Muito bom. Essa bandeira, ela é 5, 6, 5. E tem umas habilidades ali. Aí tá muito podre. Vamos trocar um bagulho melhor aqui, ó. 15, 10. Aqui, ó. Tem um range up. E essa outra bandeira... Acho que tá virando assim mesmo, hein? Olha o War Horse ali. Vamos ver se dá pra trocar meu War Horse. Ah, tem um cavalinho melhor. Uuuui, ó. War Horse é 300, 300, 300. Esse aqui é 200, 250. Só que ele tem uma vitalidade up level 30. Ah, vamos trocar só por... Ah, vamos trocar só por... Um é o Chesnut. Né? E esse aqui é o Band of the Rock War Horse. Vamos nesse. Shop. Pra poder comprar as coisas. Deixa eu ver. Espada nova. Tem 38 mil. Ah, depois eu vejo isso. Não vai embaçar muito. Bora aqui. Vamos pra batalha. Se for rápido essa fase, pelo jeito é, né? Que eu vi ali que é a primeira vez que eu joguei que eu nem lembro mais. É... Eu passei em 4 minutos. Então... Os filminhos são top, né, cara? Olha a qualidade. E se você aí, novamente, está assistindo no Facebook. Facebook Live que eu geralmente posto no outro dia, tá? Assista até o final, deixa o like, se inscreve no canal aí. Segue aí a página do Facebook, tá? E é isso. Cara, que maravilha, vamos matar tudo, mano. Tá bom. Eu vou matar o oficial. Eu quero matar o oficial. Legal que os oficial são grandão, cara. Ei, 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 ei. Que tamanho de cara, velho. Graças. Nossa, muito legal a finalização, velho. Olha o cavalo. Tô com a cabeça no mapa de novo, mas essa é a cabeça do mapa. o cavalo vamos fazer aquele ataque lá 1, 2, 3, 4 não saiu não 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 3, 2, 3 1, 2, 3 e aí 1, 2, 3 vou guardar especial aqui eu sei que vai chegar galera forgada para o gringo eu vou pegar tudo mole ta 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 vamos gato gato ao corte vai tomar um couro já venha corpos o próprio venho cavar linda é a morte atirando já caiu já o casca apareceu para resgatar o corco cara tem muita gente que acha jovem é só isso o jogo é da hora que eu vou ficar jogando um jogo chato maravilha morreu 160 metros e mande ficamos cavalo que bagulho extremo o casca furgada o pessoalzinho guardado e aí E dá-lhe, e dá-lhe, e dá-lhe, e dá-lhe, vai fazer feio, irmão. Nossa, errou, mano. Errou de novo. Ah, agora sim. Nossa, a casca é top, velho. Vai atirando. Nossa, ele deixou meio cavalo nele ali. Caramba, cara, que bom, mano. Oi, aquele casca que está pegando. Ah, eu perdoei ela agora. É, lembrando, né, pessoal, está no level normal, né? A Arden deve ser uma coisa extrema, né? Vou deixar passar, não, velho. Aí, ó. Boa, velho. Ai, como é, a casca é boa, a defesa, esquiva, velho. Pronto, já era você, casca. Corpus Company Death. Ah, era. Então, pessoal, vou jogar mais uma, tá? Vai finalizar a live. Essa fase foi muito rara. Ah, o Griffith apareceu. Ixi, e agora? Griffith. Ai, Griffith, o que é seu? Tá guardado, meu irmão. Não é de hoje, não. Pode descer do cavalo, matar Griffith. Olha, cara, é tudo que todo fã de Versace que quer. Mata Griffith. Mas dele 89, que nem ele está querendo isso. Dei 89 não, velho. Vamos pôr lá, dele 92, quando o japonês Ayada começou a ler o mangá lá no Japão. O cara já quer matar o Griffith, vai ter. Todo mundo que assistiu o anime clássico 93 quer isso, né, cara? Não querer matar Griffith. Ah, meu irmão. Porra, ficou pesado. Essa cena é top. É fácil, né, Griffith? Agora que o gato é novinho, né, tem uns 17, 18 anos, deixa ele se bombar lá na academia, ficar fortão, e põe que ele mete o shape, você não faz isso mais não, velho. Olha o olhar do falcão. Esse queima. E aí, pessoal, esse queima ou não? Ai... Ó! Quatro minutos. São Cle... Clea Nede. Clea Creve. O gato você nem vai upar, porque eu nem pego. Vai upar? O que aumentou ali? Vai entrar, velho, né? Aumenta um pouco de tudo. Vitalidade, ataque, defesa, técnica. É isso que é o da hora. Ganhei outro anel desse... Curf of Strong aqui. Tá vendo? Tá muito de coisa, né, cara? Redstone. Eu gosto desses itens, cara, que complementam o jogo. Mais filminho. É isso, tá, é isso, tá, é isso, tá, é isso. Não sei, não sei, não sei. Não sei, não sei. Não sei, não sei. Não sei. Não sei, não sei. Não sei. É isso, velho. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Porque você vai meio que reassistindo o Berserk, né, cara. Essas cenas aí é do filme. É do filme, que é uma trilogia, pra quem não conhece ainda. Vai lá conhecer, que é muito bom. Cara, tem que fazer de novo isso aí, cara. Nessa é qualidade. Qualidade legal. Aquela porcaria de zero, velho. Vai tomar uma bolacha, se liga. Que maravilha. Que maravilha. Que maravilha. Que maravilha. o cara quem quem pega agora assistindo aqui acho que eu tô assistindo o filme do ver que você é que eu acho que é o jogo né cara tem muita muita cena do filme cara que você vai jogando praticamente do chine na gás seguido eu acho que eu tô jogando praticamente o segmento do filme ali né a griffith no mereça o toco o atâmero uma mulher que me dá explicando ali que foi ordem do griff né a casca dormir com ele para esquentar ele para os ferimentos e tudo mais cara esse é um dos personagens mais legais no berceque cara judeu judeal a griffith-sama eu sou o griffith, você é o nome? eu sou o griffith, eu não aguento que vocês me matem o griffith eu sou o griffith, você quiser me ligar? Eu sou o griffith, eu estou fazendo isso eu sou o griffith, eu sou o griffith, eu não aguento que vocês me matem ninguém O que é que é isso? A Takanodan. Você está conhecendo? Sim. Você ouviu falar sobre nós? É um um dos que não é um dos esforços do mundo mais forte. A história da vida do anterior foi até o tempo. Mas... Vem, eles são eles. Nós somos a Takanodan. Pô, já foi uma hora já. Quase uma hora. O que é isso? Por que eu quero fazer uma live que eu faço em Final Fantasy, que é uma hora e vinte, uma hora e meia? Eu queria fazer umas lives mais escutas de quarenta minutos, mas esse jogo, cara, acho que vale passar de uma hora aí de live. Oh, meu. Você tem que ver aqui? Pô, é muito bonita. Bazuzo. Fala, Gi. Aí, ó, jogão, hein? Jogão. Tá no filminho agora. Passei duas fases, cara. Hoje eu tô armado, cara, pra fazer live de BRC aqui, ó. Eu tô com um mangá na mão aqui, ó, palavras como essa aí, que não tem nada que eu posso ler um pouquinho enquanto passa, tá? E tô com a camiseta, cara. Equipado. Tem um outro mangá aqui ainda. O número um. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Ai, ai. Olha, nem se aguenta de pé, tá querendo tirar uma com o Griffith já. Gato, será fogato, menino? Fogado, né, cara? Olha o olhar do Griffith. Nessa época, cara, eu falo assim, ó. O Griffith era a melhor espadachim que o Gats. Só nessa época. Só nesse comecinho. O que foi disso aí, cara? O que foi disso aí, cara? O que foi disso aí, cara? Não dá, mas pega. Não dá pra entender. Não dá pra entender. Não dá pra entender. Não dá pra entender. Como que ele pula tão alto assim, cara? Ah, deixa eu ensinar. Muito boa essa parte. Cara, como é bobo você ver isso, você ver Grift sendo socavo. Isso bicho temor, né mano? Olha, o Grif tem um jiu-jitsu, mano. Já disse. Agora é... Mas, agora é o que é? Ainda não, não é? Ou não, não é? Ou não, não é? Ou não, não é? Que dor. Que dor. Se lascou-se. Cara, quanto tempo de filme, cara. Quase 15, 20 minutos nós só assistindo. Você pertence a mim, morta. A casca não gostou não. Ela sente certos ciúmes ali do gato no começo, né? Você vê? Olha o Puck. Será que vai ter o Puck em algum momento aí? Vai evoluir a história aí? Além do barulho de pausão. Pra poder... Pra poder, sei lá, passar alguma fase com o Puck. Hi there, I'm Judeo. Nice to meet you, meu irmão. Richerto. Esse é o cara mais zica que tem, cara. Ele dá um tapa na cara do Grift, sem spoiler, já contando spoiler, muito pra frente na história. Esse sim é meu herói, velho. Richerto. Olha o Pimpin. Uh. Corkus. Corkus. Sempre bravo, Corkus, né, cara? Sempre bravo. Muito legal, cara. Puck. Cara, é uma maravilha jogar esse jogo aqui. Acho que eu já deveria ter jogado antes. Fiquei muito tempo no Dark Souls. Bora pra terceira fase. Então, essa que eu nunca joguei. Vou lá. Essa é a primeira batalha, depois que gato senta no bando Falcão. Né? Tananananananana. Beleza. Vamos socar aqui. Eu só quero fazer uma coisa aqui, galera. Eu quero dar uma equipada, que eu vi um outro anel daquele top lá. Anel da Força, eu não lembro. Eu quero equipar ele, cara. Eu quero equipar esse anel aí. Deixa eu só dar uma mexida aqui no notebook aqui. Beleza. Isso aí. Pessoal que estiver assistindo aí, meu. Pelo amor de Deus, me dá um like aí no vídeo, beleza? E... E... Eu tira fazendo nada. Compartilha aí no Face. Pô, tá galera assistindo aí. Começa a live lá. Ela fica gravada. Quem chegou agora, pode voltar a live pra trás e assistir desde o começo. Beleza. Vamos lá. Passo pra frente. Não, não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. O fenômeno! O fenômeno, o fenômeno? Eu não tenho nada de ouvir aqui. Tudo mundo confiaram o Griffith, né? O Griffith tá dando as ordens aí, né? Bom, o Griffith tá dando as ordens aí, né? para testar ele, vamos ver, e a casca é sempre ligadinha em tudo, olha lá, ela está falando que o Grift realmente, né, está confiando que o Gatis vai conseguir fazer aí a missão, vamos ver, é lógico lá, essa espada, se vocês quisessem, se você está assistindo aí, não conhece o Berserk, essa espada que está na costa de Gatis é muito pequena, vai ter maiores, o Dragon Slayer ainda vai aparecer ainda na história, olha o braço do Gatis, já está mais grosso, já deu uma bombada ali, cara, vamos aqui rapidão, só para não ficar muito chato, não é isso não, cadê, Army Info, batalha para a parede de equipe, e eu vi um anel daquele top, olha, esse aqui, 10, 15, 15, um anel 25, mano, é muito top, cadê, mano, é esse anel, tem que ter esse anel, tem mais dele, não, deixa eu ver se eu tenho mais equipamento aqui desse aqui, olha, aí, tem mais um aqui que é, o Lord Sword, nem um Crashing, um ataque, tá bom, vamos pôr, não tem nada, não tem cavalo, não ganhei nenhum, vou voltar meu cavalo antigo, deixa eu, deixa isso, vitalidade, deixa eu, ah, agora que eu entendi, esse cavalo tem vitalidade e up level 30, olha a minha vida, diferença 2,612, aumenta 300 de vida, que toque, é o airhorse, no shopping, não comprei nada naquela hora, vamos ver o que tem aqui no choque outro anel daquele zika, vou pegar um que é a técnica mais vincida e que mais, pedrinha dessa aqui já tenho 3 dessa pedra, já tenho 3 dessa não sei pra que serve, vamos só equipar aquele anel ali então, anel aqui, anel aqui então faz o qual equipar ele dá mais um de técnica dá um técnica level up beleza nome equipado bora pro show First Battle Canal Solidário e aí Canal Solidário tá gostando cara? deixa o like aí e se inscreve no canal aí, beleza? ah cara ó pessoal, eu vou jogar só mais essa fase vou deixar o resto pra outra live essa é a terceira fase que eu estou jogando nesta live de Berserkle Band of Hawk estou gostando muito já gostava, gosto da série é duro porque eu tenho opinião muito de fã mas assim, eu vou dar uma opinião como jogador de Warriors Orochi Samurai Warriors, de Nasty Warriors o jogo tá bem feito tá? pode ter bugado, mas tá bem feito pode Nasty Warriors quando é bugado é bugado porque tem muito personagem cara, olha isso aí, velho 200 vezes bom, vou tentar calma aí tem um baú ali o que que vem? vitalidade 2 mil não, nós temos vamos нам 今 cê é louco deixa eu ler o mapa primeiro é é praticamente não há muita plantagem né tem que pegar um cavalo o cavalinho remorpar vamos lá bora outro baú vamos Eu acho que ele mata esse cara. Esse nego é grande. Eu ganhei alguma coisa ali. Deixa eu ler o Zinho agora. É um pouco mais difícil. Eu tenho que matar aqueles 3 pontos de exclamação. Vamos começar por aqui. Eu vou fazer um Rage, que dá até medo. Ah, eu soltei a pressão. Que duro que eu vou, mas erro. Quanto chefe... Ah, entendi. Que especialzão, é isso? Eu não estou dando tempo para eu ver o Zinho. Estou pegando o motor. Bom, quem veio ajudar isso? Quem que veio aqui daí? Tá, eu já fui. Rasta. Se retirou. Virou para baixo. Acho que é isso. Eu já matei 140. Comecei a jogar. Shooter. Oh, é. A vitalidade é cheia. Acho que a vitalidade é o ADP, né? É isso. Tá curando, né? Nossa, maiei o cara, mano. Ele nem pega. Um, dois, três, quatro. Esse ataque é legal. O Corpus falou ali. Conseguiu. Um. Mais um, falta mais esse cara aqui. Um. Shooter. Ah, um judeu já está dando um pau, nego. Nossa, olha o regaço. e aí e aí eu tô apertando os botões que horas coisas loucas 200 nego já foi pegar mais aqui o baúzinho aí e 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 esse ataque é o maior vai tomar um dois três acabou missão e aí 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 a Estou deixando esse par de balas pra cá. Que cheiro. Tá bom meu irmão. Tá bem pra trás. Não, não. Não, não! Corre! Corre! Eu morro aqui. Corre! Corre! Quando a mutualidade está aí, a primeira vez. Ainda é o melhor. Corre! 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 Boa! 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 Cabeça do cara na pedra. Tá muito cheio de negro aqui, galera. 50 os outros retornaram pelo campo de batalha. Tá aqui em fim, né, velho? Só até o fim. Só mesmo na pança. Viu o que já tá acontecendo? É muito negro, velho. Achei que vocês voem quando assim que os personagens são quase infinitos, aqui. Entra aí, velho. Ah! O legal é que tem uns capacetas, as cabias pelado o braço que tem. Sempre muito negro, velho. Ah não, cheio. Eu sei. Pegar baú. Cadê meu cavalo? Eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu quero. É muito grande. Bom, acho que passei a fase, né, pessoal? Vamos lá tomar uma dose lá com nós, o judeu do Shamanu, salvar a vida do Richardo. Onde ele vai com o meu servinho, esse é o Gatsu, cara. Bom, pessoal, deu pra conhecer bem o jogo, né, deu pra ter uma noção aí. Eu já tinha uma noção mais ou menos, mas eu resolvi não olhar vídeo no YouTube, nem nada, tá? Só joguei aquela vez quando eu comprei a primeira vez, já foi mais de um ano. Não lembrava praticamente nada do jogo. Tanto que os comandos eu tô aprendendo até agora, até agora eu não sei como que eu dou aquele especial lá, Supremo. Mas beleza, as fases, tirando a primeira que foi 15 minutos, a outra foi 4 minutos, você foi 5. O Gatsu passou de level de novo. Pelo que eu entendi, quando passa de level eu aumenta um pouco de tudo os atributos. Legal se quando passasse de level, né, só uma crítica consultiva, lógico, você pudesse escolher qual atributo, né, você aumentaria, ficaria mais, mais legal ainda. Anel mais ou menos, anel mais ou menos, anel mais ou menos, pedrinha, que eu já tenho 3, parece, é isso? Ou duas? Duas que eu já tenho 3, é isso? Entendeu? E peguei uma Yellowstone que eu não tinha nenhuma. Beleza, 3, desde a Yellow. O que que é isso? Tipo de um quadro, é uma arte, né? Ah, um quadro. Beleza. Cara, eu tô gostando das fases, eu achei que as fases iam ser tipo, Dynasty Warriors, que demora meia hora, uma hora, duas horas. Pode ser que mais pra frente, no modo Hard, as fases duram mais, né. Eu lembro que no último nível de National Warfare 7 lá, acho que é o nível Ultimate, não lembro. Eu lembro que a fase durava uma hora e meia pra você passar. Você morre pra um personagem normal desse, do mais podre que tem. Mas, por enquanto, no nível normal, o jogo tá gostoso, tá divertido, tá? Então, pessoal. Um pouquinho mais de história, né? E eu vou finalizar a live por aqui, beleza? Porque já foram três fases, né? Já tá passando aí mais de uma hora de live. E eu vou deixar agora pras próximas lives, pras próximas fases. E tipo assim, a partir de agora, né, vou fazer igual o Final Fantasy. Vou fazer umas lives, né? Contando a história, jogando o jogo, tudo igual eu sempre faço. Só que eu vou fazer uma live menor. Essa era pra ser uma live menor, né? Mas acabei esticando um pouquinho mais, mas as próximas lives serão entre 40 e 50 minutos no máximo. Beleza? Talvez eu jogarei uma ou duas fases por live. Tô chegando nessa conversação aí com o Judel. Ah, beleza. E você consegue agora, encantar acessórios? É isso? Deixa eu dar uma olhada. Griffiths? Ah, legal. Agora posso jogar com Griffiths. Essa aqui é a música Story Mode. Endless Eclipse. Isso tá me chamando a atenção, esse modo. Casca é um Loki. Beleza. Judeu. Cara, eu quero só uma coisa nesse jogo. Eu quero jogar com o Zod e o resto eu quero que se lasque. Beleza? Bom, eu acho que é isso, né pessoal? Como que salva nessa porqueira aqui? Salva automático? Com L1... Com L1... Com L1, eu vou jogar com o Zod e o T5 de para mim... Bom, pelo que eu percebi, tem mais coisas, vai abrindo mais... Olha, em ver... é a conversação entre um judeu e o gato legal que é o audio original em japonês, só tem preço é só conversação, a próxima fase é a invasão de shooter legal pessoal, pelo que eu percebi a gente está sendo surpreendido pelo jogo vão abrir mais coisas Endless Eclipse Mod, só vou dar uma olhada antes de finalizar já tem todo mundo no level 10, o drift, a casca, o judeu legal pessoal, level up você consegue ocupar para o level 12, assim, apagando agora sim o gato você não consegue ah, entendi, então o gato pessoal, ele é a base de level dos outros personagens que nem ele eu não consigo ocupar nem pagando mas se o personagem está, por exemplo, level 10, consigo apertar quadrado e pagando 4 mil por level, é isso? não, segundo level já custou mais caro, 4,500 nem consigo ocupar os outros personagens para se equalizarem ao gato mas o pão leva aquele judeu, só para testar legal é isso então aqui deve ser um modo bem legal também galeria, né, que eu não entrei só mostrando isso aqui para a gente finalizar nossa, tem bastante coisa, cara eu achei que ia ser um jogo muito, muito mais simples tá pessoal, e está se mostrando tudo um jogão, cara, cheio de coisa tem os personagens, né o que é isso? só o fotinho vamos ver o judeu, judeu, judeu beleza entendemos isso tá achei que é explicando, né olha o Adonis olha o Isidoro olha o Isidoro o Adon valeia azul, né ah, caramba, vai ter o Isidoro, velho olha que spoiler eu tomei um spoiler do jogo, velho então se vai ter o Isidoro quer dizer que o jogo vai muito mais para frente do que eu imaginava ah, cara que valeira ah, isso que é ruim, né, cara vai ser fuçar muito o jogo porque você já vai tomando spoiler eu achei que ia morrer ali no no Eclipse talvez um pouquinho para frente do Eclipse ali, porque eu vi o ferreiro, né o Godo mas aqui pelo Isidoro eu já tiro uma base que vai bem para frente o jogo Erika cara, eu vou parar ele para baixo que eu estou com medo de tomar mais a Gaston ah vai longe, hein, mano vai longe o jogo tem o Ganisha já olha o Gambi não tem foto cara, que da hora, velho eu não vou tomar minha spoiler, cara só de ter vido ali o Isidoro eu já sei mais ou menos até onde vai até tá aqui história muito legal, cara música vai abrindo as músicas, né equipamento sub-weapons não faço ideia o que é agora itens, tá acessórios, beleza War Horse pô, tem uns par de cavalo, hein legal cara, o jogo é bem rico eu achei que era muito, muito mais simples do que se mostrava, tá o jogo é muito rico eu vou fazer um vídeo de gameplay de Poli Berserk, tá mostrando como o jogo é né sem ser aqui por live uma coisa mais resumida com corte e tudo mais explicando tá vou fazer umas duas, três gameplay sim, de 5 a 7 minutos explicando como é que é o jogo e tá me impressionando que é é pronto mesmo caramba, cara é bastante coisa é um jogo pra fã fã do Berserk, cara se você acha que é só ler o mangá e assistir os anime tem que jogar isso aqui, cara beleza, pessoal bom obrigado quem ficou até agora na live tá, pessoal agradeço demais demais mesmo você que tá aí assistindo até agora tá tendo essa paciência aí beleza vou fazer mais lives, tá pelo menos aí igual eu prometi duas lives de Berserk por semana então talvez sábado aí eu faço uma outra live de Berserk mas um pouco mais enxuta de 40, 50 minutos talvez uma, duas fases no máximo se eu tiver muito afim, três, tá sempre passa sempre falo que vou fazer live de uma hora eu faço uma live de uma hora e meia hoje eu falei que era 40 minutos já tá dando aí muito mais de uma hora mas se você tá assistindo aí não é inscrito no canal se inscreve deixa o like e o instagram o youtube e o tweet é o mesmo nome é panteon underline bgx tá procura aí segue eu aí para dar uma força para o campeão aqui e é isso pessoal muito obrigado de você estar assistindo até agora e se você está assistindo pelo facebook live aí você está assistindo essa live gravada está assistindo no outro dia mas deixa o like mesmo assim compartilha mesmo assim beleza sempre faço a live no youtube e passo a live gravada no facebook live no outro dia mas deixa seu like tá eu espero que vocês tenham gostado desse jogo eu gostei muito não só como fã até me impressionou algumas coisas do jogo aí algumas mecânicas tá o jogo vai desbloqueando muita coisa conforme vai passando e é isso pessoal obrigado e valeu até a próxima e é isso versec